Fala galera, tudo maravilha? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre uma frase que eu escuto de tanta gente, Felipe, tudo que eu começo eu não termino. Eu estava agora trocando uma ideia com o pessoal que está fazendo aí o desafio 21 dias da renda extra para faturar 10 mil reais por mês. Trocando ideia com alguns deles, eu vi que muita gente falava essa mesma coisa, Felipe, tudo que eu começo eu não termino. Como é que eu consigo fazer qualquer coisa na minha vida dar certo, ganhar dinheiro ou qualquer outra coisa? Cuidar da saúde, enfim, o que for, estudar, trabalhar. Se tudo que eu começo eu não termino. E aí eu passei algumas dicas para eles e eu vou dividir algumas delas com você. Presta bem atenção nisso porque se você executar isso, muita coisa vai mudar na sua vida, você vai ter uma alta capacidade de começar e terminar o que quer que seja. Beleza? Fechou? Mas antes de passar essa dica, eu vou pedir que você já deixe seu joinha aqui. Inscreva-se no nosso canal, está começando a chover, então tem que terminar logo esse vídeo aqui. Inscreva-se no nosso canal, liga o sininho aí porque você vai receber várias dicas extraordinárias para a sua prosperidade financeira, para a sua abundância, para o seu sucesso, para a sua felicidade. Então perceba uma coisa, pega isso, tá? Você começa as coisas e você não termina porque você não consegue encontrar a alegria do processo, encontrar a alegria de viver. As pessoas me perguntam, Felipe, qual é o melhor jeito de estudar? E o melhor jeito de estudar é feliz. E elas ficam esperando que eu diga alguma técnica de aprendizagem, leitura dinâmica, memorização, mapas mentais, que são temas de livros que eu já escrevi. Mas não, o melhor jeito de você ganhar dinheiro é feliz. Porque se você for começar a trabalhar para ganhar dinheiro, impaciente, angustiado, se sentindo atrasado o tempo todo, com medo que as coisas deem errado, isso te tira a alegria de viver. Então quando você começa a... Quando você começa a se parabenizar por cada ação do seu dia, eu tenho um carimbo ali no meu escritório, onde eu vou dando carimbada num caderno o dia todo, antes de agir, porque a ação significada, ela energiza. Encontre a alegria em cada uma das suas ações do seu dia. Eu encontro a alegria de tomar um banho. Eu encontro a alegria de fazer uma refeição. Porque já teve época na minha vida que eu não tinha dinheiro para comprar sabonete para tomar banho. Já teve época na minha vida que eu não tinha dinheiro para comprar shampoo para tomar banho. Já teve época na minha vida que eu passei fome. Então eu sei o valor de um prato de comida. Eu sei o valor de um banho com sabonete bacana. Eu sei o valor do banho com shampoo. Eu sei. E eu imagino que no mundo tem muita gente aí que não comeu hoje, que não vai comer amanhã e que está passando fome. Por isso eu valorizo cada momento do meu dia. Eu valorizo a minha existência. Encontre a alegria de ser quem você é. Com a alegria do que você faz hoje, você vai fazer muito mais amanhã. Encontre a alegria de tentar, de errar, de acertar. Encontre a alegria do processo. Tem um trecho do livro do William Douglas, Maratona da Vida, que diz o seguinte, que a melhor hora da maratona é a hora que você se diverte, é a hora que você não se preocupa com a velocidade, com quanto tempo que falta, é a hora que você curte a corrida. Encontre a alegria de correr a sua corrida, de persistir, de fazer dar certo até dar certo. E quando as coisas derem errado, encontre a alegria de aprender com o seu erro e evoluir, não permitir que esse erro te traga tristeza, de jeito nenhum. Encontre a alegria de valorizar o seu passado, a sua história, porque enquanto você não souber o seu valor, a vida não vai te dar tudo que você poderia ter. E você precisa aprender a honrar a tua história, a valorizar os seus erros, a valorizar tudo que você fez para chegar até aqui. Encontre a alegria de você desejar a realização dos seus sonhos. Eu vou sair da chuva porque ela está começando a engrossar e eu vou entrar aqui no escritório, vou levar vocês comigo. Vem para cá. Encontre a alegria de fazer dar certo até dar certo, com paciência, com persistência, com foco. Encontre a alegria a alegria de você se olhar no espelho e você dizer assim, olha, quer saber? Eu posso tudo. Eu posso realizar tudo o que eu quiser. Eu posso reescrever a minha história. E quando você aprender a olhar no espelho, quando você aprender a encontrar a alegria do tentar, a alegria do se melhorar, a alegria de ser faixa branca, é muito importante. Espera aí, que negócio quase virou aqui. Quase virou não, virou, foi mal. É muito importante que você encontre essa alegria de ser faixa branca, de você falar assim, ah, Felipe, eu não sei, tá tudo bem você não saber, porque toda faixa preta já foi uma faixa branca que nunca desistiu. Então, quando você encontrar a alegria de ser uma faixa branca, você vai chegar na faixa azul. Quando você encontrar a alegria de ser faixa azul, e persistir, você vai começar a acertar cada vez mais, você vai chegar na faixa roxa, depois você vai chegar na marrom e na preta. E é assim que as pessoas evoluem. É quando você encontra a alegria do processo. Eu tenho até um cartaz, eu tenho vários cartazes, sabe? Um deles é o cartaz do Encontre a Alegria de Viver. Tem um menininho com a cara, não é assim, ó. Menino pra mim. Tem uma foto minha de um dia muito feliz, sabe? Porque no fundo, no fundo, a gente tem muito mais razão pra sorrir do que aquelas razões que tentam fazer a gente chorar. Por isso eu digo pra você, encontre a alegria de começar, a alegria do processo. A alegria de você perceber que você pode realizar todos os seus sonhos. Feche os olhos, imagine a realização dos seus sonhos e diz pra mim, quem vai ser a primeira pessoa que você vai dar um abraço quando você realizar cada um dos seus objetivos de vida? E quando você se conectar com essa alegria, com essa gratidão, com essa felicidade, valorizando cada passo da caminhada, você vai perceber que tudo na sua vida que você começava, você vai ter mais energia. Quanto mais você agir se parabenizando, mais você vai ter energia pra agir cada vez mais. Se liga nisso. A ação significada energiza. Toda vez que eu tô cansado, eu paro e penso. Eu não tô me parabenizando direito. Aí sabe o que é que eu faço? Vou te mostrar. Vou te provar o que é que eu faço aqui, ó. Eu faço esse negócio aqui, ó. Tá vendo esse caderno aqui? Tem uma carimbada, né? Isso aqui é uma página nova. Que eu acabei de participar aqui. Uma mentoria massa pra verdade. Parabéns. Encontre alegria. Ó o barulhinho. Ó o barulhinho. Parabéns. Parabéns. E aqui tá escrito, ó. Carimba. Carimba, caralho. Caralho é uma palavra em italiano que eu inventei. E meu amigo Fábio Barbiero, no evento que eu fui palestrar pra ele lá. Experienza. E, enfim. Quando você encontrar alegria do processo, sabe? Você se divertir. Você comemorar a evolução de cada pequena coisinha. É esse sorriso que vai fazer com que você vá pra frente. Tem um monte de outras coisas. Mas quando você começar a sentir essa alegria e se parabenizar antes de agir. Antes. Esse é o grande segredo, sabe? Quando você terminar, parabéns. Calma. Calma. Algumas coisas vão dar errado. Tá tudo bem. Sabe por quê? Porque errar é humano. E você tem que aprender a se perdoar. Porque a culpa nos cega das coisas boas. E quando você se culpa pelo tempo perdido, pelos erros, por não ter tido sucesso ainda, porque a sua idade tá avançando e você não agrega os seus objetivos de vida, sabe o que acontece? Você fica cego pras coisas boas. Como você se sente quando você termina o dia e você não fez 100% do que você poderia? Do que você planejou, talvez? Muita gente se sente mal. E essa culpa te cega das coisas boas. Cego das coisas boas, ou você não encontra a alegria de viver. Mais uma vez eu te falo, encontre a alegria de viver. Se eu não tivesse a tatuagem do aço puro, né? Fé e força de vontade de aço puro, aço firme, puro, leve, feliz, eu faria a tatuagem do encontro e alegria de viver. Eu tenho uma boa tatuagem pra fazer no futuro, porque essa é a grande meta. Esse é o estado que vai te permitir errar e evoluir, persistir, manter o foco e fazer da certa até dar certo, até acontecer. Porque na vida a gente tem que bater na porta certa até que ela abra. Eu ouvi certa vez uma frase que me disse isso, não importa que você bata na porta certa, você tem que fazer isso até que ela abra. E eu te falo, se a porta não abrir, arrume, porque a porta é sua. Faça da certa até dar certo. E o melhor jeito de você fazer com que qualquer coisa funcione na sua vida é com esse sorriso. Encontre alegria de persistir, de tentar, de errar, de reescrever a sua história um passo de cada vez. Eu te dou a minha palavra, isso vai mudar a sua vida. quando você consegue se conectar com as razões que você tem para sorrir, quando você consegue ter calma diante dos erros, dos insucessos, daquilo que não está dando certo. No desafio da renda extra, 21 dias, estou falando desse desafio, vou deixar o link aqui abaixo para você conhecer esse desafio 21 dias para ter uma renda extra de 10 mil reais por mês. No desafio da renda extra, a gente, eu escuto muito das pessoas, ah, Felipe, eu estou atrasado no desafio, você não tem como estar atrasado, porque cada um faz o desafio no seu tempo. não tem como, é como se fosse um barquinho que está só você e eu estou nos barquinhos do lado lá, cuidando do barquinho de todo mundo. Tem uns que estão lá na frente, tem uns que estão lá atrás, e está tudo bem, e cada um está no seu tempo. Não é que você está atrasado, você está no seu tempo. É como você começar uma academia e falar assim, poxa, mas eu estou gordinho e tem outro maginho lá, parabéns para o maginho, calma, evolua, vá no seu tempo, faça o seu treino. E eu sei que muita gente vai para a academia e fica comparando o peso que levanta, sabe? Assim como muita gente compara o dinheiro que tem e que não tem, a evolução na vida, as conquistas, a realização dos sonhos, quando você fica lá vendo a galera no Instagram realizando o seu sonho com a idade talvez menor que a sua. Encontre a alegria e as razões para sorrir. Eu tenho certeza que a sua capacidade de começar algo e terminar vai crescer demais. E depois você deixa aqui nos comentários, só que você tem que criar algumas âncoras, a última dica vai fechar, você tem que criar algumas âncoras muito importantes. E essas âncoras é você escrever, eu tenho algumas pulseiras que a gente passa para as pessoas que fazem nossos treinamentos, alguns lançamentos especiais de treinamento, então é importante que você escreva isso, Encontre a Alegria de Viver, faça o seu cartaz do Encontre a Alegria de Viver. Há outras tantas ferramentas que vão te ajudar a encontrar esse estado, como por exemplo esse aqui, a imunidade emocional. Vou deixar aqui embaixo também um linkzinho desse meu quarto livro aqui, um ex-burgo, autor de quatro livros, é bom demais da conta, sou, como diz o mineiro. Então assim, quando você blinda a imunidade emocional, você se mantém nesse estado de alegria, de entusiasmo, de felicidade, porque ao contrário do que muita gente pensa, disciplina não é você agir sem motivação, mesmo sem motivação, não, disciplina, de excelência, em longo prazo, sem sofrimento, é você agir sempre com muita motivação. E essa imunidade emocional aqui, ela permite isso. É por isso que eu ensino tanta coisa de imunidade emocional no desafio 21 dias da renda extra de 10 mil reais por mês. Como criar uma renda extra onde você pode trabalhar com uma coisa que você gosta, que te dá prazer, que te traz a sensação de felicidade, de realização profissional, sem abrir mão do seu tempo. Isso, também podemos trabalhar de casa e de qualquer lugar do mundo. Então, se você quer conhecer esse desafio da renda extra de 10 mil reais por mês, clica aqui embaixo, tem um link aqui, tá bom? Vai ter um link também com o PDF gratuito com o resumo do meu livro Imunidade Emocional pra você contra a alegria de viver. Valeu, um abraço, deixa os comentários aqui, tá bom? Inscreva-se no nosso canal se você não está inscrito ainda, clica no sininho, dá o joinha e compartilha esse vídeo pra galera que precisa encontrar essa capacidade de sorrir, de se olhar no espelho e sorrir, tá bom? Se você vê uma pessoa que não sorrir muito, você mora esse vídeo pra ela e fala assim, ó, esse cara falou, encontra a alegria de viver. Ah, é fácil encontrar a alegria de viver quando você tem dinheiro. É o contrário. Quando você encontra a alegria de viver, você consegue muito mais dinheiro. No condomínio que eu moro tem casas gigantescas, maravilhosas, mas tem muita gente que não sorri. É isso aí. Beijo no coração e se embora, fazer dar certo, até dar certo, como? Alegria de viver. Valeu, cuido.